Pessoal, saímos lá de Sinop e 80 km nós rodamos e acabamos de chegar aqui em Sorriso, aqui no Mato Grosso. Sorriso também é uma cidade de Mato Grosso, muito rica, você percebe como chegamos também, a produção de soja também é muito grande e pelo que começamos a ver é uma cidade muito bonita. É isso aí, vamos passar aqui nesta avenida que eu achei uma avenida bem bonita. E como todas as cidades aqui do Nortão, planejadas com avenidas largas, ruas largas. E nós vamos mostrar um pouquinho aqui de Sorriso para vocês. E vamos mostrando e procurando também um lugar para parar e fazer um almoço. Nós vamos almoçar aqui e vamos ficar por aqui hoje. E nós chegamos aqui, horário de almoço, 11h40 da manhã. Já pegamos um pouquinho de trânsito ali na entrada. É, a gente não sabe se agora é hora do rush, né, que o pessoal está indo para casa, está esse movimento todo. Ou se é normal da cidade, né. Vamos saber mais tarde. Essa avenida aqui está tranquila, mas nós passamos por uma ali atrás. Bem movimentada. Nós também vamos conhecer Sorriso hoje, que nós não conhecíamos. Sinop nós também não conhecíamos. Depois vamos para Nova Mutum. Vamos rodando aqui pelo Mato Grosso. Olha, uma avenida linda, hein. Muito bonita. E com detalhe, até agora também não vimos nem os semáforos, só os contornos. Olha a estátua aí, ó, que linda. De um gaúcho. Gaúcho com chimarrão. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa, o nome dessa avenida é a Avenida Blumenau. Muitos tempos. Rádio. Rádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito chique aqui, hein? É aqui que nós vamos arrumar uma vaguinha. Banco do Brasil, prédio muito bonito. Não cabe a van. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bonita a cidade. Tchau, tchau. 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 de soja do mundo individual, hoje com a população aproximadamente de 90 mil habitantes, mas é muito bonito e a produção é muito grande viu, o município individual o maior produtor de soja do mundo, fiquei impressionado quando eu soube ter essa particularidade que existe aqui em Mato Grosso. E a cidade é linda, gente, cidade muito bonita. E aqui na esquina tem um shopping, Park Shopping Sorriso. Mato Grosso. 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 E ali estão os galpões Muitos galpões De grãos Para estocar a soja Soja, milho Algodão, sorgo Mostramos aí um pouco de sorriso Para vocês Para quem não conhece Conhecer As riquezas de Mato Grosso Isso aí E aqui nós voltamos para a BR-163 Agora nós vamos até Lucas do Rio Vite Vamos conhecer também esse município Que também deve ser muito rico Porque também Muita soja por lá Bonito eu já sei que é Porque já nos falaram que é linda a cidade E assim nós vamos conhecendo esse Brasilzão, né? Assim vamos lá E essa BR aqui é uma BR bem movimentada Ah, você perde muito caminhões, né? Que ela Transporte de grãos, né? E esse grão Parte dele vai para Rondonópolis Porto Seco, né? E a outra parte Eu tenho certeza Para onde vai ainda E a outra parte É uma prática